Obrigado por me fazer pertencer a essa equipe. Eu não vou decepcioná-los, eu prometo. Só de continuar treinando assim já é o bastante. Muito bem. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu não confio totalmente nele. Eu acho que tem algo que ele não tá dizendo. Algo... algo como a equipe do Roller vai gravar um vídeo hoje à noite. O quê? Como sabe disso? Foi a Jasmine que me ajudou. Claro que ela deixou escapar. Tão típico dela. Então é pra isso que a Juliana queria treiná-los? Deve ser. Na verdade, eu não sei muito. Nem do que se trata esse vídeo, nem porque estão fazendo. Ela não disse onde vão gravar? Não. Ai, nós temos que investigar o quanto antes. Peraí. Acho que já sei como podemos fazer. Me ajuda? Óbvio, você ainda me pergunta. Pra você eu faço tudo. Além do mais, eu gosto quando você fica má. Estar com você me deixa um pouco mais má e eu também gosto disso. Que bom, porque eu gosto que você goste. É óbvio que você me adora, Benício. Mas você me adora mais. Não. É verdade, eu gosto de você. Mas eu quero que saiba que eu também gosto da Emília. Cada uma tem o seu charme. Além do mais, são lindas. Não é por um acaso que escolhi estar nessa equipe. Não, claro. Eu imagino. De repente, nós gostamos de todo mundo, mas o Ramiro não. Vamos deixá-lo de fora. Ele não é legal. Ele não confia na gente. Isso é verdade. Mas eu acho que o resto de nós é uma grande equipe. Tá bom. Eu já te explico o que vai ter que fazer. Amírio, agora que estamos sozinhos, podemos conversar? O que foi? Olha, eu sei que as meninas são muito insistentes com esse lance de você descobrir algo mais sobre a equipe do Roller. Olha, ficou bem claro para elas que eu estou fazendo o meu melhor. Então tá tudo bem. Claro, eu sei, eu sei. Não, eu acredito. Só que eu quero que saiba que eu estou do seu lado. Do meu lado? Claro. Nós somos quatro e somos uma equipe. Olha, eu sei como é difícil para você, então não liga para o que falarem. Se você descobrir mais alguma coisa, conta para a gente. Se não, tudo bem. Obrigado. Que bom que você entendeu. Imagina. Vamos, 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 vamos. Vem cá, calma. Não tem ninguém. Cuidado, vai. Ai, calma. Tá muito pesado, Pedro. É. Bom, o figurino já tá pronto. Eu deixo aqui? Ali, coloca ali. Ai, você trouxe. Que ótimo. Trouxe, ficou ótimo. Você não imagina como ficou. O que tá fazendo? Gravando tudo para os bastidores. Não, não. Jasmine, para de gravar, nem pensar. Não, 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 não faça isso. Garotas, ninguém pode suspeitar de nada. Tira isso, tira. Que pena, esse momento não vai ficar registrado. Esses são os acessórios? São, olha só. Deixa eu ver. Você gostou? O que foi? Não gostou? Não, eles são perfeitos. Se quiser que não se destaquem, né? Vocês podiam ter colocado um pouco de prata ou de dourado. Galera, por que eles sentaram ali? Eles têm que sair já, senão vão ver quando chegarem os tripés e vão perceber. É impossível que não vejam, são enormes. Mas o que deu nesses losers que não param de olhar para a gente? Será que estão suspeitando? Não, não acho que eles estão suspeitando de nada. Eles vivem desconfiando de nós. Além do mais, eu pergunto por que será? Talvez seja melhor trazermos depois. Vou mandar uma mensagem para o Simon e para a Nina, para eles esperarem lá fora com o tripé, tá? Assim esperamos os redsharks irem embora. Gente, parem, parem, venham aqui. Então vamos entrar ou sair? Eu estou perdida. O que é um tripé? O que será que estão planejando agora? Bom, eu não sei o que eles estão planejando, mas vamos ter que descobrir, porque eu não consegui desbloquear esse telefone. Qual é a senha, gente? Bom, então vamos pensar no plano B, Amba. Gente, eu perdi meu celular. Alguém viu? Não, não, não. Como? Como não? Eu não acho em lugar nenhum. Eu trouxe para o roller e não sei onde está. Talvez esteja na sua casa ou em algum outro lugar, Amir. Não, não, eu tenho certeza que eu trouxe. Eu tenho certeza que eu trouxe.